Estamos de volta, Mancuso na marcação contra o Jameli Falta do Mancuso em cima do Jameli Horácio Peralta, eita Essa Horácio Peralta é caindo de boca ali na parede A bola é do Botafogo, lateral Santos e Botafogo, quanto jogo, quanto tá, quanto tá, quanto tá Dois para o Santos, dois para o Botafogo É um dos jogos mais emocionantes de todos os tempos O Zucco de Leão Lanço, acabou o Rage cortando para o Santos E o Dario Conca ganhou O Hever chutou no braço do Dario Conca e pediu a falta Pediu a falta, já foi atendido Horácio Peralta, eita, se enrolou Se enrolou Fred, Santos 2, Botafogo Deixaram o Fred chutar de novo, é lateral para o Santos Santos 2, Botafogo 2 Vai aí, salvou Gol Do Santos É gol do Santos, o João Leite e o Frangô E o Caracol fez o gol Rondinelli e o Caracol Gol do Santos Santos fez o gol Agora o Botafogo vai ter que correr atrás da virada 3 para o Peixe, 2 para o Glorioso Vamos falar com o nosso comentarista, convidado especial O João Leite que entregou Houve um conjunto de palhas aí, Gavião Houve um conjunto de palhas Essa bola não podia ter sido cruzada O Botafogo vacilou legal E o João Leite acabou ficando na fogueira Olha o contra-ataque do Dario Conca Demorou, bateu E o gol do Botafogo Gol Mais um, mais um Do Botafogo Dario Conca De fora da área Mandou de fora da área Os jogadores do Santos Não estão acreditando que levaram o gol Um minuto depois O Botafogo empatou o jogo Botafogo 3 Santos 3 3 a 3 Esse jogo vai ser Ih, Jônio KF Será que ele... Ih, demorou Heber na marcação Hugo Deleu Manda pra fora E o Botafogo empatou, hein Sinal que as duas equipes estão equilibradas Foi méritos do Dario Conca Ou alguém do Santos bobiou Trabalho conjunto Trabalho conjunto O Botafogo foi eficiente no contra-ataque E mérito do contra E foi o terceiro gol Olha a jogada lá Vai o time do Botafogo Vamos lá Santos e Botafogo É peixão É estrela solitária Cruyff jogou na parede Mas a bola é do Santos agora Vamos só fazer uma justiça pro João Leite Porque durante a semana Na convocação Disseram que ele estava lesionado Então eu acho que ele está um pouquinho comprometido ainda Acho que não está 100% Creio eu que não Então... O jogo tem que estar 100% pra jogo Eu falo com a experiência própria Quando eu não estou confiando na minha mão No meu joelho É uma tristeza A gente não vai com segurança nas bolas Então o João Leite jogou pra querer não perder o posto Mas no último gol sofrido Foi uma falha conjunta Quem ali estava do lado do João Leite Que deixaram o cara fazer o gol? Não, simplesmente o Santos fuzilou o cara Fuzilou Quase saiu um gol Kung Fu E o Rondinelli aproveitou e fuzilou Tá bonito o Santos, hein? Que beleza, hein? Ragi Paulo Nunes Horácio Peralta Lembrando os tempos de Adsonantes do Nascimento, hein? Não fossem as publicidades Opa! Olha a jogada Deu o pênalti! Deu o pênalti pro Santos, meu Deus Não, arranca a linha A linha saiu Agora saiu Caramba Pessoal do estádio Mais um problema Pessoal do estádio Tim Maia A linha cortada É o meio A trave que A trave muito engraçada De quem não tinha teto Não tinha nada Tomou, bateu na trave De novo A trave muito engraçada De quem não tinha teto Não tinha nada Foi acionada O Dario Conca mandou nela Valeu, boa bola Só fica atenção Que o centro da imagem é a bola, tá? Eu sei Nunca perca a bola de vista Eu sei disso O importante é o jogo continuar E o time do Santos vai com o Fred Que jogou no Revere E aí, comentarista Os destaques Individuais O que você está achando aí Quem é o melhor do Santos E o melhor do Botafogo no momento? Não há destaque, não Outras equipes estão trabalhando Bem coletivamente Estão trabalhando muito bem Você vê que ninguém tomou vantagem De dois gols até agora Nós temos mais de 30 minutos de jogo O Santos fez 1x0 O Botafogo empatou Santos fez 2x1 O Botafogo empatou Santos fez 3x2 E o Botafogo já fez 3x3 Empatou para 3x3 Está 3x3 com 35 minutos de partida Olha aí, Fred Olha aí, o Caracol de novo O João Leite Mesmo notando 100% Conseguiu ir nela O Deleon chuta para frente Edson Moaros Ganha um lateral para o Botafogo Jorca F Vai Botafogo Botafogo tentando Olha aí, vai tentar Gomes, segura Botafogo O time do Botafogo tendo Grande atuação O Santos também Os dois times E o Jamel pegou mal na bola Lateral Botafogo Edson Jorca F É peixe Contra Estrela Solitária Oi Falta a favor do Botafogo Jamel fez a falta nele Pediu desculpas Pela infração A bola é do Botafogo É a chance do quarto gol do Botafogo Cruyff Jogou no Caterville Ele gosta de chutar de fora da área Tiro de meta para o Santos Santos 3 Botafogo 3 Botafogo 3 Santos 3 O jogo é emocionante Olha aí O Nécio Pernalta bateu para fora Tiro de meta para o time do Botafogo Futebol Regatas Vamos ver o que vai acontecer Peixe e glorioso É jogo emocionante É um jogo histórico Aqui no estádio Tim Maia Vamos lá gente João Leite O goleiro João Leite Não está 100% Quase mesmo assim Botafogo vem jogando Com brilhante atuação dos jogadores Você não está dividindo o vídeo A cada 10 minutos? Sim Segue o jogo Batamos no gol Para fora Beleza 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 Então Ok Segue o jogo Vamos lá Goleiro João Leite Vai João Leite João Leite vai Ele que Se jogar domingo pelo Atlético No Traféu Coragem Grande João Leite Vamos lá Lançou o Dior KF Quase o Botafogo Chega lá Lá vai o Santos Lá vai o Fred Rever Foi Rever Na ponta canhota Olha que ele carrega Outra vez não Hugo de Leão salvou Salva o Botafogo Hugo de Leão Foi muito forte Foi muito forte Gomes já sai jogando Tiro de meta já cobrado Cruyff Tira o KF Vai Botafogo Ia o Glorioso Glorioso Vencendo bem o Santos Embatando com o Santos Perdão Está empatando Olha o Rondinieri Caracol De novo Lateral para o Santos Rondinieri Caracol Perdeu para Edson Boaro Agora o KF Bem marcado Hugo de Leão Hugo de Leão Está lançando muito forte O Gomes defendeu Botafogo está sem meio de campo Segue o jogo Hugo de Leão vai O Horácio Peralta Passa por ele Mais uma vez Hugo de Leão O capitão do Botafogo Hugo de Leão Foi mesmo no chão Jogou por cima do Jogou bem Dario Conca Edson Boaro Rondinieri Caracol Joga para fora Bola do Glorioso O De Leão Capitão Do time do Botafogo Vai cruzar Salva o Jamel E deixaram O Santos Contra-atacar Meu Deus O Jogou do KF Foi em cima do Jamel E não deixou O Jamel Ir para cima João Leite Chudou na frente Gomes defendeu Gomes vai tentar Lançou o Horácio Peralta Jolete É que alguém tem que ficar em cima do Jolete Que o Jolete não está Não está Não está ok Para piorar o foot set Não tem impedimento Segue o jogo Vamos fazer o seguinte Assim que o Fred Definir aí Jamel Segura o Jolete Vamos para o break Vamos para o Jolete Vamos para o Jolete Vamos para o Jolete